Live. Agora, já é. Se por acaso alguém já estiver nos vendo, nos escutando, uma ótima tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live do Irmã Francisca. Estamos aguardando alguns minutinhos para iniciarmos. Faz falta uma musiquinha, né? É. Eu tenho um celular, mas eu tenho medo que fique alta. Dá medo de... Já está mudando o tempo, Lúcia. É, eu acho que vai. Ai, mas está demais de quente, né, Margarida? Demais. Previsão para o Rio de Janeiro amanhã, 40 graus. Ai, meu filho disse que ontem estava horrível. Ontem ele disse que... Estação térmica de 43 graus. Nossa. É um forno, né? Aqui já está difícil? Vou fazer um teste. Boa tarde, Ana Cristina. Seja muito bem-vinda. Olá, Ana. Você ouve o barulho da minha cadeira? Não. 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 Você ouviu, né? Obrigada pelas meninas, Ana. Ganhamos o dia, já. É por isso que a gente faz live, né? É. Para ficar feliz, se sentir menina. Não. 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 Faltam dois minutinhos. Faltam dois minutinhos. Faltam dois minutinhos. A Ana ou a Deise poderia nos dizer se o som está bom para vocês, se está chegando bem a imagem. Obrigada, Ana Cristina. Que bom. Está tudo certo. Então, vamos aproveitar e dar início à nossa live de hoje. Boa tarde a todos que possam estar nos vendo, nos ouvindo. Muito obrigada, Deise e Ana Cristina por nos auxiliarem. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma live de uma Francisca. O nosso tema hoje é escândalos, com a nossa companheira Margarida. Então, eu queria aproveitar nesses instantes e convidar a todos que puderem, onde estiverem. E se quiserem fechar os olhos, relaxar nas cadeiras, onde estiverem. E irmos pouco a pouco nos desligando da parte material. Deixando de lado nossos desafios do dia a dia, deixando de lado tudo aquilo que tivemos que diblar no dia de hoje. para conseguirmos estar aqui agora, o temos escolhido, entre tantas opções, estarmos aqui neste momento, juntos em pensamentos, em sentimentos, para mais uma tarde de aprendizado do Evangelho. que, nesse momento, nós possamos nos conectar intimamente com essa espiritualidade amiga, que já há muito está aqui nos aguardando. Com o nosso Mestre Jesus, que nos ampara e nos sustenta. e nos deixarmos envolver pela paz, pela harmonia, pelo equilíbrio de Jesus. Que possamos, nesses momentos em que receberemos esses aprendizados, que possamos estar integralmente, de corpo e alma, presentes neste estudo. Para que possamos absorver todos os ensinamentos, e temos, assim, condições de, à medida que formos aprendendo, e irmos fazendo as nossas transformações necessárias. Gratidão imensa, Jesus, amigos espirituais, por estarem aqui a nos sustentar e nos amparar. Que assim seja. Margarida, foi você, minha amiga? Muito bem. Aos amigos presentes, sejam sempre bem-vindos, bem-vindas. Estamos, então, hoje, com esse tema, escândalos. Mas escândalos, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, segundo a doutrina espírita. Nós nos baseamos, portanto, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Aqui nesse capítulo, Jesus se dirige aos seus discípulos quando as crianças se aproximam dele e um discípulo afasta as crianças. E Jesus, então, acolhe-as e faz uma... utiliza daquele momento fazendo uma imagem, uma comparação de que aqueles que tivessem o coração puro como o das crianças entrariam no reino dos céus. Mas esse capítulo, ele tem três itens. No item terceiro, ou melhor, no item décimo primeiro, ele trata escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então, nós vamos trabalhar este item apenas, trazendo a fala de Jesus que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7. E eu trouxe a tradução que nós vamos encontrar no livro O Novo Testamento, que é a tradução de Haroldo Dutra, do grego para o português. Então, a ideia, a mensagem é a mesma que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que eu trouxe para que a gente possa trabalhar algumas palavras que estão dentro desta passagem e que Haroldo Dutra traz, levando à época, à vida daquela época, aos costumes daquela época, às tradições, para que a gente possa compreender esta fala de Jesus. E assim que Jesus, falando, dirigindo-se, então, aos seus discípulos, ele diz, ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de que vêm os escândalos. Nós vamos perceber aqui, meus amigos, parece uma fala que nos deixa em dúvida que os escândalos são necessários de acontecer. E Kardec vem ao nosso encontro quando ele especifica esta fala de Jesus, que nós também vamos encontrar em Marcos e também nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas. E ele diz assim, que Jesus disse, há necessidade de virem os escândalos do mundo, porque os homens, sendo ainda imperfeitos na Terra, têm inclinação para o mal e porque as árvores ruins dão maus frutos. Então, essa necessidade de virem os escândalos é porque nós ainda trazemos dentro de nós como humanidade muitas inclinações para o mal. E quando nós damos vazão a estas inclinações, os escândalos acontecem. e como, quando eles acontecem, eles trazem consequências, porque muitas vezes não é o fato em si, mas sim tudo aquilo que ele gera, tudo aquilo que ele tumultua. Então, Kardec já vem nos esclarecer esta fala de Jesus, dizendo que há necessidade do escândalo porque nós ainda, os habitantes do planeta, Terra, ainda somos imperfeitos. e nestas inclinações ao mal, nós geramos os escândalos. Então, não tem o que se esperar de uma árvore ainda que não tenha capacidade de dar bons frutos. É nesse sentido que ele nos diz. E continuando esta passagem, ele diz ainda, é preciso entender por estas palavras que o mal é consequência da imperfeição humana. Então, os escândalos são consequências ainda da imperfeição do homem e não que eles, os escândalos, tenham a obrigação de praticá-lo. Ou seja, não que o homem tenha a obrigação de praticar, que tenha uma necessidade de fazer, e sim que o homem ainda age de acordo com a sua natureza. Vejam que a compreensão, agora, trazendo a fala de Kardec, nos dá um outro olhar em relação ao que Jesus diz, que os escândalos são necessários. Não significa que há necessidade de escândalo na Terra para que eu cresça, não. Eu provoco o escândalo ainda pela minha natureza, infeliz, pela minha natureza ainda interfeita. E continuando a fala de Jesus no Evangelho, ele continua dizendo, assim, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta e lança a de ti, lança fora do seu corpo. É melhor para te entrar na vida mutilado ou coxo do que tendo duas mãos ou dois pés e ser lançado no fogo eterno. Observe, meus amigos, que eu coloquei aí em vermelho algumas palavras. E Haroldo Dutra vem ao nosso encontro dizendo que a palavra escandaliza traduzindo literalmente do grego para o português significa fazer tropeçar. Agora vai fazer sentido para a gente, se o teu pé te faz tropeçar ou te faz vacilar ou te faz errar, esse é o significado literal do grego para o português. corta-o e lança-o fora de ti. É melhor você entrar na vida mutilado e o significado aí é disformo, aleijado ou coxo ou manco de uma perna do que tendo as duas mãos e dois pés e ser lançado no fogo eterno. A palavra fogo eterno na tradução significa tempo indeterminado. Ou seja, seria um sofrimento sem fim eterno. Esse é o significado de fogo eterno. E aí, na sequência ainda, no evangelho e também está lá no evangelho segundo o espiritismo, diz assim, e se o teu olho te escandaliza, ou seja, te faz errar, te faz vacilar, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho do que tendo dois ser lançado no geena do fogo. Eu não sei se a pronúncia correta é a geena, mas ele diz aqui, Haroldo, nos traz a informação de que este era um local onde se faziam oferendas a uma divindade pagã e se queimavam pessoas vivas. Aqui ele relata que eram crianças vivas. E esse local passou a representar o castigo que purifica os pecadores. E também era conhecido como vale dos genidos. E era uma tradição popular que estava viva na época de Jesus. Então, nós vamos já conseguindo localizar que mesmo que a tradução seja inferno, ela significava outra coisa. Era um local, era um espaço físico. E Jesus, em sua sabedoria, ele utilizava dos acontecimentos da época, utilizava de palavras que as pessoas pudessem identificar onde elas estavam e, ou melhor, elas pudessem identificar coisas que eram comuns ao seu conhecimento. Mas se a gente analisar a fala de Jesus, ainda parece um absurdo se nós pegarmos ao pé da letra. Então, o que Jesus queria dizer? Lança-o fora de ti, arranca-o. Nós não podemos ver isso no sentido literal da palavra. Para entender as palavras de Jesus, do evangelista Marcos, e aqui também nós vamos encontrar o evangelista Mateus, e vamos encontrar também Marcos, em Lucas, nós temos que buscar o significado da palavra escândalo, porque escandalizar nós já sabemos, porque ela também se origina no grego que escândalo significa literalmente uma armadilha, uma armadilha que faz derrubar uma pessoa. Então, aqui a gente já consegue perceber que esse escandalismo está voltado para mim. se o que eu faço, a maneira com que eu utilizo os meus órgãos e sentidos me fazem tropeçar, é preferível então que eu não os tenha, já que eu não sei utilizá-lo. Então, vejam, vamos entender e nós vamos encontrar no próprio evangelho segundo o espiritismo, neste capítulo, Kardec já vem nos dizendo que no sentido comum, escândalo significa toda a ação que choca a moral, os bons costumes, de maneira ostensiva. De maneira ostensiva significa o quê? Que ela gera um tumulto tão grande que chega a ser de conhecimento das pessoas, das outras pessoas, as envolvidas ou não envolvidas na situação. E este acontecimento choca a moral, choca os bons costumes. E é importante, como Kardec vem nos alertar no próprio evangelho, que a palavra escândalo sempre implica a ideia de um certo tumulto, de um certo alvoroço, por isso ela chama tanto a atenção. Muitas pessoas evitam o escândalo pelo simples fato de não colocar o seu orgulho, ou melhor, por colocar o seu orgulho em primeiro lugar, porque ela sofreria muito com isso. E ela teria afetado, então, a sua consideração do que os outros teriam por ela. Diminuiria a admiração, o respeito, contanto que mesmo as suas atitudes continuassem lá no seu íntimo, mas que fossem ignoradas pelas outras pessoas, as suas consciências ficariam tranquilas. Então, agora nós vamos entender também esta fala de Jesus, quando ele dizia que são sepulcros brancos por fora, ou caiados por fora, quando se usa cal, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, mas imundos por dentro. Então, desde que não vá para a mídia, desde que as pessoas não fiquem sabendo, eu estou com a minha consciência tranquila, ou aparentemente tranquila. Porque, meus amigos, os escândalos, segundo nós vamos perceber pelas definições que Kardec vai nos trazendo, muitas vezes eles não saem do campo do nosso pensar, e muitas vezes esse pensamento não se concretiza porque nós não temos oportunidade de fazê-lo. Então, nós estamos a caminho, a caminho ainda da evolução, porque ainda trazemos dentro de nós o mal que vai dar desencadear os escândalos. E no sentido evangélico, propriamente dito, a palavra escândalo traz uma conceituação muito mais profunda. Vejam lá o que Kardec nos traz nesse capítulo. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, quer dizer, não é só aquilo que vai para o público, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. é o que nós estávamos comentando, não é só aquilo que vai para o campo de ação, é aquilo que eu ainda trago em mim e que eu penso e que não realizo por falta de oportunidade, mas se eu tiver oportunidade, eu o realizarei. Isto é escândalo. Então, ele diz também que mesmo, mesmo, então, que não tenha repercussões, ele não deixa de ser o mal que eu trago em mim. Olha que interessante, nós irmos trazendo as informações de Kardec para que a gente possa compreender esta passagem do Evangelho e identificá-la na nossa vida, na nossa existência, com o objetivo de que nos transformemos em pessoas melhores. nós estamos vivendo um momento de transição do planeta e que os escândalos colulam por todos os lados, os escândalos como nós os conhecemos, na conceituação que nós encontraremos no uso comum ou lá no dicionário, mas ele está chamando a atenção para que nós olhemos para dentro de nós mesmos. Então, para que a gente possa compreender com mais facilidade, eu trouxe aqui uma reportagem da revista Visão Espírita, edição de junho de 2001, e infelizmente eu não sei, não me lembro quem é o autor do artigo, porque eu acabei extraviando a revista, mas eu usei o material que eu havia guardado e que eu achei muito interessante. E ele vai nos dando ele estabelece uma linha de raciocínio para que a gente entenda esta passagem que Jesus diz se te atrapalha corte-a, lance-a fora. Então, ele está chamando nossa atenção aqui ainda que o escândalo, neste caso, resultado efetivo do mal moral, daquele que eu ainda trago em mim como espírito. e a revista é esta daqui, eu não sei se vocês conheceram, não sei nem se ela está ainda, ela continua ainda na sua publicação, e o texto, a reportagem é intitulada Recursos da Natureza para o Desenvolvimento Espiritual dos Seres. E vocês estão convidados a acompanhar comigo esta reportagem, ela era ilustrada e eu procurei montar o material que permitisse que nós acompanhássemos. Então, ele começa dizendo que durante 50 anos os elefantes foram perseguidos e mortos em função das suas presas. As suas presas, elas são formadas, originadas a partir da produção do marfim que dá origem às presas. Muitas vezes as presas eram retiradas com um animal, acho que eu pulei, deixa eu ver, Ah, não, tá certo. Muitas vezes as presas eram retiradas com um animal ainda agonizante. Então, existia uma busca muito grande pelas presas, porque o marfim, ele sempre foi de um alto valor econômico. Então, houve uma perseguição muito grande, inclusive antes da guerra que houve naquele local, provocando, então, esse sofrimento aos animais. E ele continua a reportagem. Cientistas que até hoje estudam o comportamento e o desenvolvimento das manadas na África constaram uma significativa alteração na procriação da espécie. depois de tantos anos de perseguição, algumas manadas passaram a gerar filhotes sem presas. Então, os filhotes que foram nascendo, eles já não traziam as presas. Então, os cientistas começaram a perceber, isso foi em 2001, e eu percebi, eu procurando ver se eu conseguia encontrar encontrar o autor desse artigo, acabei encontrando uma outra reportagem mais atual e que eu vou trazer para vocês. Essa daqui, da National Geographic. A autora é Joyce, acho que é Polly, não sei como ler, especialista em comportamento de elefantes e exploradora da revista. Então, ela continuou esse trabalho. E a sua nova pesquisa, aqui está dizendo, eu peguei só um pedacinho, ainda não publicada, revela que das 200 fêmeas adultas conhecidas, 51% das que sobreviveram à guerra, animais de 25 anos ou mais, não possuem presas. 32% das fêmeas nascidas desde a guerra também não possuem. Olha que interessante, isso é um fato, isso é ciência. E vocês vão entender por que eu estou trazendo isso. Nós temos que buscar dentro da doutrina espírita, entender que cada animal tem dentro dele, como obra do Criador, o que nós chamamos de princípio inteligente. Cada experiência aqui na Terra, ele vai agregando valores, ele não tem a consciência que nós temos como espíritos humanos, mas ele está passando por experiências que vão agregando a esse princípio inteligente. Então, continuando aqui, ele diz lá, os animais são dotados de uma alma rudimentar em desenvolvimento, que nós chamamos de princípio inteligente. O princípio inteligente de cada elefante dessas manadas, a cada experiência vivida na espécie. Vejam esta foto, gente, os elefantes ainda com presas, vendo os esqueletos, os restos dos que foram abatidos cruelmente durante a busca da retirada das presas. Então, esse princípio inteligente que ocupa o corpo desse elefante nesta época, a cada experiência vivida nesta espécie, foi registrando ao longo dos 50 anos a perseguição e a violência sofridas em função de suas presas. Esses registros traumáticos acabaram provocando uma reação instintiva de autodefesa, bloqueando o desenvolvimento do marfim da qual se constituíam suas presas. Então, vejam, nós vamos buscar lá na questão 729 do livro dos espíritos e que ele diz, em relação à natureza, aos animais, toda destruição antecipada, obstáculo, impede ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez com que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Fica novamente evidenciada a elaboração progressiva do princípio inteligente. Ou seja, essa reação do princípio inteligente que ocupa o corpo do elefante para preservar a sua espécie, ele desencadeou essa reação não mais produzindo a presa em seus filhotes. Nós poderíamos pensar, mas o que que a Margarita está trazendo elefante para falar sobre escândalo. Então, voltemos lá ao Evangelho e a fala de Jesus. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortaia. E Kardec nos lembra que muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave para decifrar que o Espiritismo faculta. E o que que o Espiritismo faculta? a reencarnação. Então, veja, o enigma decifrável pela reencarnação. Essa fala de Jesus quando ele refere-se à mão poderia ser os nossos pés, poderia ser o nosso olhar, poderia ser a nossa inteligência, o nosso cérebro, hoje, lúcido, livre de todo e qualquer impedimento. Quantos não estão usando da inteligência para criar fake news, para atrapalhar, hoje, vivendo uma pandemia, a necessidade premente que temos de uma vacina e dentro do nosso país, nessa sua imensidão, por ser um país continental, precisamos que a vacinação seja, abranja um grande número de pessoas e hoje, muitas pessoas utilizam da inteligência para criar notícias falsas, tumultuando, atrapalhando, gerando confusão nos seus escândalos, que trazem pelo mau uso da inteligência e tantos outros fatores que acontecem e que a mídia está cheia, nós temos que pensar e por que que ele diz aqui da reencarnação? Observe, Jesus utiliza de uma metáfora, quer dizer, de uma imagem enérgica e que ela significa que é preciso destruirmos em nós todas as causas do escândalo, ou seja, as causas do mal que nós trazemos e não é, veja, eu não posso dizer, existe uma frase que diz que a carne é fraca, é como se eu quisesse culpar o meu carro dos acidentes que eu provoco por eu andar em alta velocidade, é culparmos o nosso corpo físico, os nossos olhos, as nossas mãos, a nossa língua, daquilo que eu falo, daquilo como eu utilizo, mas que o comando é meu, eu como espírito que dou o comando aos meus olhos e sentidos, então Jesus usa uma imagem muito forte que precisamos acabar, transformarmos, então é necessário arrancar do coração todo o sentimento impuro, toda a tendência viciosa que ainda trazemos, e ele ainda significa mais, quer dizer ainda que é preferível que o homem ter a mão cortada do que ser ela instrumento de sua má ação, também é uma alegoria, é uma figura, quantos, eu trouxe aí de alguém surrupiando uma carteira, mas hoje a gente vê a mídia com tantas informações que chegam até nós, e talvez por isso a mídia também não está sendo tão respeitada, porque é melhor, é melhor matar o, como se diz, matar o mensageiro, né, do que aceitarmos as notícias, quantos desvios de verbas da saúde, então aquilo que aos olhos dos homens parece que está impune, estamos todos submetidos às leis divinas de causa e efeito, o nosso plantio, ele é voluntário, eu posso plantar ou não plantar, eu posso plantar e escolher o que vou plantar, mas a colheita, meus amigos, ela é obrigatória, então aqui essa referência às mãos poderia ser aos pés, como ele fala, como nós estamos utilizando os nossos pés, aonde os nossos pés nos levam, aonde eu vou, eu me conduzo como espírito, o que eu produzo caminhando, também o nosso olhar, o nosso olhar é um olhar compassivo, de amor, de misericórdia, o que é que pesa em nós o nosso olhar, e assim nós vamos enumerando, inúmeras, enumerando vários recursos que nos são dados pelos nossos, pelo nosso corpo físico, e que nos foi dado por Deus, como instrumentos para que nós nos manifestássemos, interagíssemos com os outros, para que nós pudéssemos crescer, educarmos, vejam como os escândalos são necessários, porque eu ainda trago em mim, e eu deixo aflorar em mim, aquilo que ainda eu trago como uma zela moral, e eu uso os instrumentos que estão à minha disposição, é isso que o Evangelho quer nos trazer, mas eu vou retornar novamente a reportagem e vamos associá-la à doutrina espírita para clarear ainda mais o nosso entendimento. Na reportagem, ela diz assim, da mesma forma que o princípio inteligente dos elefantes suprimiu o desenvolvimento das presas a fim de preservar a espécie da perseguição implacável dos homens, aí ele faz uma, é ele que faz, é o autor que eu não sei quem é, mas que eu achei o material um espetáculo, mas vou procurar e digo, conto para vocês, mas que, se a gente for pensar no próprio Evangelho, ele nos diz que não importa quem assina a mensagem, importa o teor, o conteúdo, seja ele um espírito encarnado ou desencarnado, importa o conteúdo que ele traz. E aqui, meus amigos, quando nós trazemos um tema, o objetivo é que a gente abra para discussão, faça o despertamento que necessitamos para que a gente caminhe com mais consciência. Então, nunca é um assunto acabado. Nós não conseguimos mesmo explorar tudo que abrange e que nos leva a compreensão maior do Evangelho e, principalmente, da fala de Jesus. Então, eu vou repetir aqui para a gente não perder o fio da meada. Da mesma forma, então, que o princípio inteligente dos elefantes suprimiu o desenvolvimento das presas, para quê? Com que objetivo? Para que não houvesse a extinção da espécie. por causa da perseguição implacável do homem, muitos espíritos que, em determinada vida, usaram mal os olhos ou qualquer outro recurso inerente à natureza física, em atitudes maléficas ou violentas, causando sofrimento a outrem, quer dizer, mesmo que eu não tenha ficado sabendo, mesmo que a mídia não levou ao conhecimento das pessoas, mas eu agi desta forma durante toda a minha vida, minha existência ou inúmeras existências, ao se encontrarem com a verdade, a grande verdade da vida no mundo espiritual, ou seja, quando esse espírito liberto do corpo da matéria se vê no plano espiritual consciente do que praticou, são acometidos de um remorso profundo que queima como o fogo do inferno assolando a própria consciência. Então, ele tem o despertar o reconhecimento do que ele agiu, como ele agiu, e ele necessita refazer o caminhar. Então, a sua consciência agora sofre, sofre como ele traz aqui uma imagem alegórica como o fogo do inferno que não acaba nunca. então ele diz, depois de longos períodos nesse sofrimento, porque não basta ter o remorso, nós temos que corrigir, nós temos que ter novos reencontros, oportunidades de refazer. Isso é apagar, isso é retirar o mal dentro de mim. Acabam clamando, pedindo, implorando pela oportunidade de uma nova reencarnação. Então, meus amigos, não, 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 não justifiquemos muitas vezes diante do nosso sofrimento aqui na Terra que nós não pedimos para estar aqui. Clamamos, como diz aqui, pedimos pela oportunidade de uma nova reencarnação, clamamos pela misericórdia divina, atendidos pela providência divina, alguns ao iniciarem o processo de ligação com o novo corpo, apesar do esquecimento e do torpor de que são acometidos, característicos desse momento, o que ele quer dizer? Quando a espiritualidade maior nos permite uma nova reencarnação, existe todo um processo de esquecimento, de adormecimento desse espírito que ele chama de torpor. mas, apesar de tudo isso, ele ainda traz dentro dele os traumas ou o remorso, erro remorso sofrido pelo mau uso de determinado órgão. Estão muito fortes no subconsciente desse espírito. Então, quando ele está se ligando, esse espírito ligando célula a célula no corpinho em formação, no ventre da mãe, esse espírito tem latente no seu subconsciente, plasmando, então, o novo corpo físico, aquilo que ele quer evitar. Então, vejam, em função disso, instintivamente, a fim de se preservarem, de se reincindirem nos mesmos erros, ou seja, ele não quer mais cair nos mesmos erros. Então, ele acaba inibindo o desenvolvimento do órgão que lhes foi motivo de escândalo. Olha que coisa mais interessante, nós vamos encontrar isso no livro dos espíritos. Então, ele está dizendo que no momento da gestação, esse espírito que vai se ligando célula a célula ao corpinho em formação, ele não quer mais, ele pediu uma oportunidade de reencarnação. mas ele associa ao órgão, se ele roubou, ele associa a mão, se ele usou da mão para a violência dentro do lar, ele associa e canaliza a mão, assim como aos olhos, assim como a perna, o pé, como diz Jesus na fala, e com isso ele vai inibindo o desenvolvimento desse órgão. E olha o que ele nos diz, e assim muitos renascem cegos, coxos, com as mãos mirradas. Deu para fazer, meus amigos, a associação com a história dos elefantes? Veja que agora é o espírito humano agindo conscientemente. Observem, meus amigos, que lá nos elefantes, olha, no caso dos elefantes, o princípio inteligente usou de um recurso da natureza para a preservação da vida e da espécie, que lhe serve de valioso estágio evolutivo. Então, ele necessita da vida, da reprodução, da manutenção da espécie e de tudo que ele vai aprendendo e de tudo que ele demonstra. agora, como que sabe que ele tem que tomar banho, ele puxa água com a trompa, ele joga água sobre ele? Como? Da onde sai toda essa aprendizagem? Inúmeras experiências na espécie. Esse princípio inteligente vai acumulando as experiências. Então, o objetivo aqui é da preservação da vida. Mas, no caso dos espíritos humanos, os recursos da natureza são usados para preservação moral. Observe que o espírito em questão, ele não quer mais errar. Então, de alguma maneira, ele solicita à misericórdia divina uma nova reencarnação. E, a partir dessa nova reencarnação, ele vai, durante o processo, ele, então, através do seu pensamento, ele faz com que aquele órgão não se desenvolva. É para a gente parar para pensar o que nós estamos fazendo da nossa existência, o que nós estamos fazendo com todos esses atributos que nos são dados. Então, quando nós assistimos à televisão e que, muitas vezes, nos revoltamos com o que está ocorrendo, com os desencontros, o desencadear de tantos escândalos no nosso conceito, dentro dos nossos valores éticos e morais, não podemos nos esquecer que todos, sem exceção, estamos submetidos às leis divinas. e observarmos que nos é dado oportunidades inúmeras para que nós possamos ir aos poucos tirando o mal que ainda trazemos. não é Paulo que diz? A gente sempre cita esta passagem de Paulo que diz, apesar de eu desejar, eu ainda trago o mal comigo. Porque somos espíritos ainda, por estarmos todos aqui na Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, numa transição, todos somos necessitados da compaixão, da misericórdia divina, e nos dá as oportunidades de nos modificarmos. Então, temos que ter esse olhar voltado para nós mesmos. Então, na própria reportagem, o autor diz assim, Jesus, há mais de dois mil anos, falou sobre as questões humanas, abordando tudo que o homem veio a conhecer, sobre tudo o que ainda vai descobrir. Por isso, ele afirmou que as suas palavras jamais passarão. Todos os ensinamentos de Jesus são ensinamentos atemporais, ou seja, não é uma questão de tempo, ele vale para todo tempo, para a eternidade. Então, nós aqui vamos, aos poucos, tirando esses véus que ainda obliteram, impedem que nós enxerguemos, entendamos, o objetivo da fala de Jesus. E vamos caminhando aos poucos com a mensagem dos espíritos mais elevados, que estudiosos, que trazem, como Haroldo Dutra, espíritos abenegados, como o Divaldo Pederafranco, Chico Xavier, que trazem as mensagens que vão elucidando, esclarecendo pouco a pouco para que a gente vá compreendendo o que significa tudo o que Jesus quis dizer. E mais importante, que esta compreensão gere modificações na minha conduta para que eu consiga ser melhor do que ontem, do que ontem, como eu fui como espírito em inúmeras reencarnações que já passamos. no artigo, na reportagem, ele continua dizendo quando os homens se derem ao trabalho de estudar as palavras de Jesus sobre a ótica ou sobre a luz do Espiritismo, acabarão descobrindo a si mesmos e se harmonizando com a natureza, com a sua natureza mais profunda. Por que o Espiritismo, nós poderíamos perguntar? Não podemos nos esquecer, meus amigos, que o Espiritismo é o cristianismo redivíduo, é a continuação do trabalho de Jesus, ou seja, é o esclarecimento das suas revelações. Agora, com o conhecimento, com a compreensão da reencarnação, nós vamos tendo oportunidade de, através dos conhecimentos agora elaborados, pelos Espíritos superiores, sobre o comando de Jesus, sob a égide do Espírito de verdade, que é Jesus, é que passamos a compreender o que ele nos trouxe quando esteve aqui na Terra, na sua essência, na sua grandeza. E qual é o objetivo disso, minha gente? Quando nós conseguimos absorver a essência dos ensinamentos de Jesus, nós vamos desenvolvendo uma consciência espírita, não no sentido de sermos espíritas, no sentido de sermos um espírito imortal. Esta consciência vai fazendo com que a gente tenha um viver com coerência ao conhecimento que nós já trazemos. Então, a partir do desenvolver desta consciência, vejam, absorvida esta consciência, a própria vida falará conosco a semelhança do fato dos elefantes, confirmando a cada acontecimento à nossa volta as verdades com que o conhecimento espírita enriqueceu a nossa vida. Então, não vamos mais tropeçar, vamos aos poucos reconhecer e mesmo quando nós trazemos despertados muitas vezes pelo nosso olhar, ainda o que trazemos aqui quando eu dei o exemplo do olhar, do olho gordo, do olho da inveja, eu trago ainda dentro de mim, mas se eu luto a partir daquele olhar, eu luto para vencer essa dificuldade em mim, eu estou ao caminho da evolução. E quando eu vou saber que realmente eu venci essa etapa, quando o meu olhar sempre for de felicidade em relação ao progresso alheio, sempre for de alegria em relação à conquista do meu irmão que caminha comigo, veja, quando eu modificar a minha maneira de olhar, eu realmente venci a mim mesmo. Isto é tirar o mal que eu trago dentro de mim ainda. e encerrando a reportagem e a nossa fala, eu achei muito bonita esta imagem traduzindo a nossa caminhada, a nossa caminhada como espíritos imortais que somos. Então, nesse estágio de compreensão, quando a nossa consciência já foi despertada e nós conquistamos os valores, nós deixamos de ser empurrado pelas circunstâncias. Muitas vezes, a própria medicina já vem nos dizer de doenças chamadas doenças psicosomáticas, aquelas que são construídas pelo nosso pensamento e produzidas pela nossa maneira de agir. Muitas vezes, desenvolvemos doenças em alguns órgãos que não têm uma causa orgânica. Então, veja, não seremos empurrados pelas circunstâncias. Vamos direcionar e administrar a nossa existência com sabedoria. Quando eu me referi às doenças psicosomáticas, porque elas já são resultado da produção daquilo que nós já trazemos em nossos pensamentos. Se não pensamentos dessa existência, aquilo que está enraizado em nós pelas inúmeras existências pelas quais nós já passamos. então, meus amigos, nós vamos parando aqui, deixando essa imagem de Jesus, que é trazer o seu evangelho para o nosso caminhar, para que nós possamos ser mais assertivos em nossas escolhas, lembrando que temos inúmeras oportunidades desse despertamento e desse agir, mas que não sejamos nós os causadores dos escândalos para que não tropecemos e não façamos, não sejamos responsabilizados do que desencadear nas pessoas que estão à nossa volta. um grande abraço a todos. Lúcia? Muito obrigada, Margarida, obrigada pelos esclarecimentos, e vamos nesse momento, obrigada a todos que estão presentes, e eu gostaria de nesse momento convidá-los a novamente nos recolhermos internamente, aproveitando ainda essas vibrações de luz e de conhecimento e vamos nos elevando em pensamento até Jesus, nos cobrindo com seu manto de luz e de paz e nos propiciando neste momento o exato estágio para recebermos todo o seu amor através do passe. Que os nossos sentimentos e pensamentos estejam em consonância a Jesus e a essa espiritualidade amiga para absorvermos toda a energia que nos chega através do passe. Muita gratidão Jesus por todas essas bênçãos que acabamos de receber, por todo seu amor derramado sobre nós e já que estamos restabelecidos nas nossas forças, no nosso ânimo, podemos neste momento encaminharmos essa nossa força, nossa vibração de saúde, de paz, aqueles que sabemos necessitados do amparo de Jesus, seja para suas dificuldades físicas, emocionais, mentais, que possamos conduzir o nosso pensamento até esses irmãos, facilitando a chegada até eles dos efluvios benéficos de saúde, de paz e de muito amor. Os nossos pensamentos bondosos possam atingir também aqueles nossos irmãos que nem mesmo conhecemos ou sabemos existir, mas que Jesus os sabe necessitados do nosso amor. Nós vamos chegar a todos através da misericórdia divina. Gratidão imensa Jesus pelo muito que recebemos, pelo pouco que podemos doar e pela imensidão de amor que nos chega de Ti. Gratidão eterna por esta oportunidade de aprendizado e restabelecemos o nosso equilíbrio seja ele físico seja ele emocional por estarmos refeitos para podermos continuar a nossa jornada que a Tua luz e que a Tua paz Senhor possam nos envolver a cada momento da nossa caminhada e que em cada dificuldade os nossos olhos se voltem para Ti para o Teu apoio para a Tua luz e que neste momento possamos nós todos em uma só emoção vibrarmos pelo nosso amado país para que ele seja coberto de harmonia de entendimento de entendimento e de solidariedade que possamos estender as nossas mãos e alcançarmos todo o nosso país para envolvê-lo em muito amor em muita proteção que a Tua luz Jesus nos envolva nos abençoe nos fortaleça e nos conduza a caminhada junto a Ti hoje e sempre que assim seja Senhor Muita gratidão amigos pela presença de todos é muito gostoso ver aqui a listinha ao lado só aumentando recebendo os abraços as saudades de cada um de vocês muito obrigada mesmo por estarem conosco participando desse momento e eu desejo a cada um que esta seja uma tarde de muita luz de muita paz que Jesus permaneça nos nossos corações ao longo de toda essa semana agradeço a companhia de vocês e agradeço imensamente também a todos que têm tido a oportunidade de nos auxiliarem com doações para as famílias que são assistidas pela irmã Francisca é muito importante essas doações porque nós estamos com um grande número de famílias necessitadas e pedimos que a todos que puderem continuem colaborando conosco aqueles que ainda não sabem como tem todos os dados lá nas nossas páginas do facebook do youtube e as contribuições são sempre muito bem-vindas e muito abençoadas por cada um de nós tenham todos um ótimo dia e uma ótima semana muito obrigado abraços a todos obrigada margarida um grande abraço Sintam-se todos abraçados por nós muito obrigada por estarem aqui até a próxima oportunidade obrigada gente